Vai dar uma caminhada aqui agora na orla, né? O sol já tá meio quente, deve ser umas 10, 20, 10 e meia mais ou menos, mas dá pra caminhar tranquilo. Você pode tomar, aqui tem um jovem aqui, ó. O pessoal tomando uma vinha de roupa, tranquilo. Pra caminhar e pra saúde é muito bom. O pessoal pode fazer uns exercícios aí, tá vendo? E vamos caminhando. Pra refrescar, tem um sorvetinho aqui, uma bonquinha, tá vendo? Aí tá vendo como é que a onda aqui é bem forte, tá vendo? Então pra criança não é muito bom não, viu? Mas a praia é limpa. E fazendo lá com ciclovia, né, ó. É muito importante, tá vendo? Fazendo mais ciclovia, fazendo mais passada, mais a área pedestre, tá vendo? É a prefeitura trabalhando. Tá vendo? Tchau, tchau.